Música Viajar por Minas é mesmo um privilégio. Quando eu acho que já conheci tudo, chego a este paraíso. A pousada Cachoeira Patrocínio Amaro. Um lugar fantástico que você vai conhecer agora aqui em Poema. Com o Adilson. Tudo bem? Prazer, Toledo. Tudo bem? Prazer é meu, Adilson. E você tem aqui um cantinho do céu. Isso aqui foi um machado. A gente fala que as oportunidades surgem, você tem que saber aproveitar. Surgiu, a gente aproveitou e está apresentando isso aqui para vocês. É maravilhoso, gente. Olha só essa pedra e ao fundo vocês estão vendo a cachoeira. Nós vamos chegar a duas quedas d'águas fantásticas. Nossa pousada, ela é feita como se fosse um flat. Todos os apartamentos têm uma cozinha montada, uma cama de casal e uma cama de solteiro. São oito? Oito apartamentos. Nós temos um apartamento de baixo, dois de baixo, que são preparados para receber pessoas com necessidades. Ah, legal. Tudo dentro do padrão. Adaptado. Adaptado. E temos um apartamento, que a gente fala assim, um apartamento familiar. Esse apartamento cabe até sete pessoas, bem acomodada dentro. Vem a família toda. Vem a família toda. E tem também restaurante, um quiosque, muitas árvores. E ali, a coisa que eu mais gosto, tem uma piscina natural? Tem uma piscina natural. Nós recebemos bastante gente de entorno daqui, de Poema, de Itabira. Pessoas de Belo Horizonte, de Ibirité, de Betim, que saem de lá e vêm passar o dia aqui conosco. Ah, o Deuze, né? O Deuze. Não propriamente um Deuze, né? Ele vem, faz o seu churrasco. Nós temos as churrasqueiras móveis, né? E oferecemos essas churrasqueiras para as pessoas trazerem a carne e fazerem o seu churrasco aqui. E aí aproveitar a natureza, aproveitar e curtir a cachoeira e a piscina natural. Então, tá ótimo. Eu já gostei demais daqui. Quero combinar com o seguinte, eu fiquei sabendo, só tem uma receita aí muito inusitada, bem diferente. É, isso é uma coisa que eu aprendi com um amigo meu que participou com essa receita numa comida de boteca em Belo Horizonte, né? O cara é dono de um bar que chamava Mr. Golo, hoje não existe. Ele me ensinou a fazer essa receita. É uma coisa bem diferente, uma feijoada bem light, né? Ela é feita tudo com frango. Não adianta nada não, Adilson. Porque antes eu quero ir conhecer as duas cachoeiras, mostrar para o pessoal que está em casa e voltar. Combinado? Combinado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos conhecer tudo deste paraíso. Eu tenho uma ótima notícia para vocês que moram no Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. É que agora a Damper fechou uma parceria com o supermercado Barbosão. É isso mesmo, gente. Uma grande rede que atende aí muito bem várias cidades importantes, como Uberlândia, Araxá e tantas outras. Agora tem também a linha da Damper Calçados. Toda linha, seja dos tradicionais até o Damper Veredas, você encontra no Barbosão. É a Damper ganhando espaços em Minas Gerais e no Brasil. Todo mundo no nosso estado vai ter acesso a esse calçado que está ganhando o nosso país. Sabe por quê? Damper é seu bem-estar natural. Agora no Alto Paranaíba e também no Triângulo Mineiro. E aí Toledo, veja a beleza desse cenário aqui, a Cachoeira do Patrocínio Amaro, no córrego Cachoeira. Já viu lugar bonito assim? Não, muito legal. Realmente, gente, vale a pena. E a caminhada é muito pequena. É pertinho da pousada. É 300 metros. Fácil de chegar. Ela tem quantos metros mais ou menos, Rony? São cerca de 50 metros de altura. Então vem umas quedas menores, depois tem uma queda maior, tem um poço grande ali em cima e depois essa queda final aqui. Gente, é fantástico. É um lugar incrível. Uma pedreira imensa com árvores, tudo muito bem preservado, uma vegetação assim, linda. E a água vem escorrendo ali. E vocês estão considerando que está pouca água? É, hoje está pouca água, com certeza. Olha só como é que o lugar é exuberante. Imagina isso aqui lá para março, depois da chuva. Mais do que dobra, né? É, outro destaque daqui também, né? Você falou aí da vegetação. São esses jequitibás rosas enormes que nós temos aqui, ó. Esse aqui? É, dois jequitibás rosas que temos aqui, que são centenários. Muito legal, Rony. Tem aqui também o Adirso, o dono da pousada que está nos acompanhando e que é o responsável por coordenar tudo isso aqui. Um lugar realmente assim, de muita poesia e que enche o coração da gente esperança, renova as energias. Vale a pena conhecer 17 quilômetros de poema. Tem uma pousada estruturada, tudo muito arrumado para você conhecer outro paraíso de Minas que a gente está divendando. Rony, tem uma cachoeira aqui para baixo ainda. Tem. Você não vai querer nadar aqui não, né? Ah, eu já ia colocar a sunga. Eu vou usar porque toda a água você quer nadar, você já nadou lá em cima agora. Então tá. Vou deixar para nadar na próxima. É, vamos aproveitar o sol porque depois chove a gente perde essas imagens. Então vou segurar a onda aqui, essa vontade de pular na água e nós três vamos para a próxima. Combinado? Combinado. Mais um pouco de imagens desse lugar incrível e daqui a pouco outra cachoeira. Com você. Vocês acham que eu ia respeitar o Rony? Chegar num lugar desse e não nadar? Tem mais uma cachoeira ainda no programa de hoje. Mas eu, dei um noceco nele ali, vou tirar a camisa e vou curtir um pouquinho dessa água. Sinta-se como se estivesse aqui. E eu tenho certeza que você vai vir conhecer esse paraíso. Música 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 E o destaque de hoje aqui de Itabirito vai ser uma banda que está ganhando Minas e quer ganhar o Brasil e o mundo. A banda Policromático. Eu vou conversar agora com dois integrantes. O Matheus, tudo bem? Beleza, e você? Tranquilo. E o Luiz? Beleza, Toledinho. Beleza? Jô, vai. Quem vai contar para a gente o início da banda? Posso começar? Pode. Pode. A gente começou a banda há cerca de um ano atrás. A Quinta Berita e o Matheus tocamos juntos há um bom tempo. E a gente queria fazer uma banda nova, uma banda que misturasse estilos. E a gente achou no Ezequiel um cara para entrar com a gente nessa empreitada. Então a gente tem essa banda há cerca de um ano querendo misturar estilos, tendo o reggae como o nosso leme. Mas a gente está aí nesse ano de muito trabalho e gravação e fazendo muito show. Muito legal. Você, qual que era a sua origem? Eu sou um cara mais do rock. Do rock. E você? Eu gosto mais de MPB, samba. Eu cresci vendo meu avô tocar violão. Então eu puxei mais esse lado nas nossas composições. Aí veio o terceiro elemento com o reggae. O Ezequiel tem no sangue o reggae. Desde pequeno ele toca violão e gosta muito desse estilo. Então as composições dele são bem voltadas para o reggae. Então vocês conseguiram misturar estilos e chegar ao ponto que vocês queriam bem ecléticos e um som novo. Eu acho que a gente está chegando. Eu acho que a gente acabou de lançar um EP com quatro músicas. Eu acho que quando a gente conseguir lançar nosso álbum, a gente vai chegar, vai conseguir fazer esse caldeirão do jeito que a gente quer mesmo. 2018 está só começando, mas a Prefeitura de Itabirito já prepara as atrações para este ano, que promete ser um dos melhores para o turismo da cidade. Neste mês de janeiro, o tradicional samba de boteco anima os turistas e moradores, que já estão animados esperando o carnaval. O samba acontecerá sempre aos finais de semana, a partir do dia 19 de janeiro. E daremos a cobertura completa aqui na Viação Cipó. E também no site viajandocontoledo.com.br E também no site viajandocontoledo.com.br